Muita vida pra você, mas pra morrer Um vacilo pode custar seu fim Eu não tenho que temer, nem vou me abater Com esses velhos espírito de Caim Com muita fé, disposição, sempre na visão Com os amigos busco progresso e paz Pra inveja de plantão, tô de prontidão Pode vir, quero ver quem pode mais Mas não vem pra cá pra ver, nem desacredita que tu vai tombar O certo vai prevalecer, e não vai dar tempo de tu me atrasar Mas não vem pra cá pra ver, nem desacredita que tu vai tombar O certo vai prevalecer, e não vai dar tempo de tu me atrasar Não me luto com ninguém, eu sei quem é quem Os que fingem, os que fecham de verdade A maldade vai e vem, Deus nos livre, amém Desse inveja e de toda trairagem Quer dar papo de ladrão, mas a intenção não é boa Trama o mal pelas costas, enfraquece os irmãos com conspiração Tô ligado, vai chegar sua hora, mas não vem pra cá pra ver, nem desacredita que tu vai tombar O certo vai prevalecer, e não vai dar tempo de tu me atrasar Mas não vem pra cá pra ver, nem desacredita que tu vai tombar O certo vai prevalecer, e não vai dar tempo de tu me atrasar O certo vai prevalecer, e não vai dar tempo de tu me atrasar Muita vida pra você, mas pra morrer, um vacilo pode custar seu fim Eu não tenho que temer, nem vou me abater, com esses velhos espírito de caim